Senhoras e senhores, estamos indo para o terceiro mapa desta disputa do campeonato da THZ. Grande final na tela, temos X-Toy jogando de humano, tá? Fazendo um jogo que tá difícil, difícil, difícil de contestar muitas coisas. Se o oponente dele acaba fazendo alguma movimentação agressiva, ele tá com uma defesa absurda. Tá difícil de tirar qualquer vantagem desse garoto por aqui. Do outro lado, nós temos o Andrezinho, que resolveu trocar o nickname dele, porque nós estamos jogando em ambiente de LAN simulada por meio do hadmin. Então a galera tá jogando com ping mais baixo, ele resolveu trocar por aí. Mas é o Andrezinho que nós todos conhecemos, tá na grande final, mas precisa fazer um Reverse Sweep tremendo, velho. Tremendo, tremendo, tremendo. O mapa da vez agora é com o Seed Hills. Andrezinho vai puxando o Glorioso Farsir. Deste lado teremos Archmage. Archmage consegue fazer este campo com uma certa facilidade. Consegue tirar um level 2 interessante. E uma das marcas registradas aí do X-Soy mandando aquele Futman Scout desde o early game. Para verificar o que o adversário tá fazendo. O Farsir já está no jogo, não tem nenhuma lojinha. Pelo menos nesse start. Então os dois lados vão focar bastante em farmar no começo do jogo. E tá aí. Um joguinho um pouquinho mais lento. Mas também o mapa ajuda a ser um jogo mais lento. O Conselho de Hills é um mapa bem extenso. O encontro entre os dois jogadores normalmente demora um pouco. Mas tem uma coisa que o próprio X-Soy tem que ficar de prontidão. As tropas de um jogador estão solucionadas. É questão de expansão e principalmente controle do centro do mapa. Olha, movimentação agressiva por parte do X-Soy já desde o early game. Talvez ele queira destruir alguma coisa por aqui. Já bate em retirada. Tá só espionando. Vendo o que o adversário tá fazendo. Finalmente ele tá fazendo o campo por ali. Vai tirar o level 2. O X-Soy querendo jogar bem agressivo. E resposta rápida por parte do Andrezinho. Opa. Pode rolar roubo. Mas já está no level 2. Cada um dos grunts pode sofrer. Opa. Olha esse posicionamento por aqui. Será que consegue eliminar o Fultman? Os dois lados vão buscando um abate. Nossa, velho. Olha o X-Soy. Consegue tirar um grunt enquanto o Fultman dele sai vivo. Andrezinho tenta contestar. Ele quer porque quer matar este Fultman. 31 de vida. Falta mais um. Falta mais um. Essa tá sendo a verdadeira sina do Andrezinho. Muitas unidades estão saindo bem baleadas, mas não são finalizadas nesta série. Tá sendo difícil de contestar as unidades. O micro gerenciamento do X-Soy tá em dia. Tá difícil de contestar. Mas nessa movimentação extremamente agressiva por aqui. O X-Soy segue pressionando bastante. Eu acho que a grande ideia do X-Soy é... Porque o garoto não vai me atacar se eu ataca primeiro, né? Então... As tropas de um jogador estão sob ataque. Ele sabe que o Orcs tem uma tendência a não ter muitos grunts no começo da partida. Vai buscando isso por aqui. Comprar botinha. Não sei aonde que ele coloca essa bota, sendo que ele tá em cima de um lobo. Mas enfim, ele tá mais rápido. X-Soy. Também, mesma lógica. Mesma lógica. Da onde ele coloca essa bota, não sei. Mas os dois estão trocando. Bola de fogo contra choques elétricos. O que vai levar melhor? Olha só, desde vida, meu amigo. Quase consegue eliminar. Saiu da melhor desta vez. Consegue colocar o Arquimago no cemitério, meus amigos. Consegue colocar... Estabelecer um começo de jogo. Será que ele vai reviver na taverna? Vai reviver na taverna. Mas reviver na taverna é mais caro pra X-Soy. Os recursos vão começando a ficar limitados. Ele já puxou a tier 2. E porque ele reviveu por ali... Ele não consegue trazer tão rápido assim o Mountain King. Momento interessante para o André começar a mudar o fluxo, o rumo desta partida. Será que agora o Reverse Sweep está começando a acontecer para todos vocês ao vivo? Deixa eu fechar a janela que eu tenho alguém me espionando ali do outro lado. Enfim, vamos lá. Segundo herói está chegando por aqui. É o Tauri. Tem segundo herói também por aqui. Os dois heróis de front-line para os dois lados. E level 3, cara. Esses lobinhos podem fazer a diferença nesse tipo de pressão por aqui. É o momento que o André busca. Será que agora é a pressão que ele está querendo colocar contra os humanos? O momento mais vulnerável talvez nesta série inteira até agora da X-Toy. A única coisa que ele vai ter que tomar muito cuidado é quando sair o Mountain King. Porque o Mountain King vai sair instantaneamente ao lado da X-Toy. Enquanto o Tauri está lá do outro lado do mapa. Conseguiu tirar um Fultima de vantagem. Está com 3.2 de XP. Enquanto o Arquimago está no 2.6. As tropas de um jogador estão sob ataque. Segue farmando. Segue garantindo um pouquinho ali de XP. Passa a bota para o Tauri. Como é que está a situação? O Santuário Arcano. Só um por aqui. E olha quem vem contestar. Olha quem vem contestar. X-Toy já manda o direcionamento da partida. Toma Storm Bolt e acaba sendo finalizado. Boa batida no chão. Consegue converter um pouquinho de dano por aqui. O Tauri vai caminhando também. Ele está com a bota para ir buscar cada uma das unidades. Acaba tomando aquela invertida. Perdeu um grunt, mas continua na briga, velho. Andrezinho está com vontade e com sangue dos olhos. Vai chegando por aqui, causando dano. Olha quem chega. Esse daqui eu garanto para você ficar de olho. Porque uma batida no chão é suficiente para causar um estrago. Ele vai entrando por ali. Ele quer buscar. Quer buscar contra este arquimago. Faz aquela invertida. Cadê a batida no chão? Tem que tomar cuidado porque o Farsiris está com a vida bem baixa. Está apanhando que deu condenado, meu amigo. Tem que tomar cuidado porque esse Farsiris está em uma situação meio complicada por aqui. Está com 97 de vida. Tenta se posicionar no meio de geral. Ele comprou uma briga que ele não sabia muito bem em que enfocava. E agora o X-Toy aproveita deste fato e vai... Tentando buscar alguma vontade por ali. Dá batida no chão, defensiva, para salvar aquele grunt. E o X-Toy está ganhando tempo. Ganhando tempo porque logo começam a aparecer essas Sorceries. E começa a virar uma situação bem interessante para o X-Toy. Esse Slow vai consumir a alma dos Orcs. 41 de Supply contra 47 por parte do X-Toy. Mesmo com o começo um pouquinho mais vulnerável, o X-Toy continua firme e forte, meu amigo. Está difícil de contestar. O que é a desorganização, ele já está ali para punir. Olha o Tauri, como é que vem? Olha o Tauri, como é que vem? Olha o Tauri, como é que vem? O boi está louco, meu amigo. O boi está louco, já recebe Lightning Shield. Olha a distribuição de dano. Olha como ele vai tentando causar o máximo de dano possível. Não é o suficiente ainda. O X-Toy compra a briga, consegue eliminar um X-Toy ali na backline. Enquanto o André não consegue fazer o mesmo por aqui. O foco está sendo em cima do Arquimago, que sai com a vida bem baixa. Todo o exército do André está voltando a atenção contra esse Arquimago. 73 de vida, 50 de vida. Consegue separar? Será que vai ser o suficiente? Consegue eliminar um Fultman ali no meio e o Lightning Shield vai comendo. Vai correndo contra todo mundo. Volta por ali, 35. Força o teleporte, reúne todo mundo. E o Andrezinho vai conseguir? Não consegue eliminar a unidade. Ainda. Mas segue o jogo. O jogo está quente ainda. Está rolando como se não houvesse amanhã. Level 3 para o Farsir. Level 1, quase 2 para o Taurin. A aura de velocidade e de ataque speed iria ajudar muito, muito, muito os Orcs. Neste DPS geral que ele quer buscar. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Andrezinho fazendo a movimentação pelo mapa. Ele está sem teleporte. Enquanto o X-Toy já vai fazendo uma movimentação por aqui. Talvez ele queira comprar uma briga com os Creeps do centro. E é um dos melhores itens de todo o mapa. Olha a movimentação agressiva. Andrezinho vai comprando a briga dentro da base do seu adversário. Mas ele não tem o teleporte ainda. Estão sob ataque. Não tem o teleporte. O Akimago está com o teleporte. Por enquanto o X-Toy ainda não compra nada. Ele tentou jogar o Lighting Shield. Ah, no Lobinho. Só que o Lobinho queria chegar aqui, velho. O Lobinho queria causar o dano em cima da linha de peões. Por enquanto o X-Toy está deixando isso acontecer, velho. Está deixando acontecer. O grande... Nossa, consegue eliminar 3. 3 peões. Só que agora é grande problema, velho. Ele está sem teleporte. Andrezinho, que situação. Complicada você se meter, meu filho. Você está encrencado. Preso. Nas garras do X-Toy. Não tem como fugir. Você vai ter que brigar por aqui. Alguns grunts vão morrendo. O grande problema também é o Tauri. O Tauri está com a vida muito baixa. Foi eliminado ali no meio. E ele vai batendo em retirada. Causou um estrago. Andrezinho conseguiu matar vários peões. Mas o custo foi alto. O custo foi altíssimo por aqui. Que custo altíssimo nós estamos falando, velho. Perder o Tauri. Vários grunts caíram no decorrer desta briga. 46 de supply contra 42. Ainda há esperanças. Ainda há esperanças para o André. Mas ele vai ter que esperar este Tauri voltar ao jogo. A economia do X-Toy ainda pode sobreviver. Ele está, inclusive, com vários peõezinhos. De todos os jogos que nós acompanhamos por aqui. Este é o mais delicado por parte do X-Toy. Ele está sendo massacrado como se não houvesse amanhã. Essa base é a mais vulnerável de todos aqui. Mas a briga do X-Toy continua sendo pesadíssima. É isso que ele está buscando. É isso que ele está buscando. Tem o seu exército. Tem uma linha com quatro grunts e quatro xamãs. Ele vai entregar por aqui porque eu acho que ele quer o tempo necessário para levantar um pouquinho de exército. O catapulto ali no meio. Será, X-Toy, você que viu sua base ser massacrada sem dó, agora é sua vez de massacrar? Está no 2x0. Está mostrando que ele está pronto. Deu uma passadinha no shopping. Scroll. nas mãos do X-Toy para fazer uma briga duradoura. Tem que tomar cuidado. Andrezinho está ali no meio. Consegue jogar o Purge instantaneamente. Olha como chega. Olha como chega. Olha como chega. Batida no chão. Consegue neutralizar quatro unidades. Vai conseguir. Primeiro o Riffleman já caiu. Ele continua insistindo nessa briga. Ainda tem muito DPS. Esta aura está garantindo muito. A briga está bem interessante para o André. O Skrull ganha um tempo. O X-Toy está com uma vida baixa com o seu Mountain King. Tem que tomar cuidado porque o seu Tauri também está em vias de ir para o cemitério. Continua brigando. Andrezinho ainda está vivo nessa partida. Consegue eliminar muitas e muitas unidades. O Mountain King está com a vida muito baixa. e teve que forçar a posição de vulnerabilidade por aqui. 35 de supply. Mas o X-Toy ainda está vulnerável. Está com a vida baixa ali. E o Tauri. O Boi está louco, meus amigos. O Boi está louco. O Boi quer briga. O Boi quer matar todo mundo que tem a sua disposição. Não tem Skrull. Não tem muita coisa à sua disposição. Enquanto isso, está rolando briga. Os X-Toy estão massacrando cada um dos xamãs. O Andrezinho está esparso. Está com todo o seu exército dissipado por aqui. Os Gretos vão morrendo. Vão caindo com o tempo. O X-Toy vai separando essa briga. Será que ele vai conseguir forçar contra o Arquimago? Não foi suficiente. Dividiu essa briga. E ele conseguiu eliminar o Arquimago. Foi para o chão no último segundo, cara. Que disputa entre os dois. Eu acho, mas ele ainda vai ter recurso para colocar o Arquimago de volta ao jogo. Meu amigo. Ainda há esperanças. Muito embora. 30 de supply contra 42. O X-Toy. Ainda não viu a Vitória passar na sua frente. Tranquiliza agora um pouco o jogo. Como o X-Toy está no controle do mapa. Ele pode fazer esse campo e garantir um dos melhores itens à sua disposição. Vamos ver se o item vai ajudar o X-Toy. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Nossa, meu amigo. A aura do Death Knight para os humanos. Level 5 para esse Arquimago. Os astros estão se alinhando. E o Andrézinho buscando essa expansão com 37 de supply. E o X-Toy com 50. O X-Toy é um dos poucos humanos aqui no Brasil. Eu acho que, na realidade, a escola de humanos do Brasil normalmente não faz expansão tão rápida. Tem muitos humanos que fazem expansão por aqui. Mas ele, na maior parte das matchups contra Orcs, ele não gosta disso. Ele estabelece o controle no jogo a partir de avanço contra a base. E se dá muito bem nisso daqui. Mas nos jogos gerais do X-Toy, você sempre vai ver ele investindo mais em exército do que investir mais em expansões. Em brigas a longo prazo com recursos ao seu lado. Mais uma briga, ela já vai se saindo por aqui. Scroll de velocidade. Olha como vem. Olha como vem. Olha como vem a fera, meu amigo. Toca o tema do Rei do Gado. Porque este Taurin quer fazer a novela acontecer. Consegue um bom stun ali no meio de geral. Lighting Shield consegue distribuir bastante dano. Montekin também tenta contestar esta movimentação. Alguns rifles vão caindo. Olha a distribuição de dano. O Montekin que está com a vida bem baixa. Ele tenta se posicionar ali no meio. Toma a purge. Vai tomando dano. Como se não houvesse amanhã mais. Uma boa batida. André ainda continua nesse jogo. Lighting Shield distribuindo muito dano. Ele ainda está de pé nesta partida, meus amigos. Ele ainda está de pé e consegue o level 4 do Taurin. Olha como vem o boi, velho. Olha como vem o boi, meu amigo. Quer buscar esse surround? Quer fazer essa briga? Força o teleporte do Arquimago. Vai conseguir matar. Falta muito pouco para matar aquele Voltaik King. Que jogo, velho. Que jogo nós estamos presenciando por aqui. Andrezinho está mostrando os orcs que ele sempre quis matar. É, matar não. Sempre quis mostrar. Falta pouco. Falta pouco. Está ali batendo na porta essa vitória. Ele precisa fazer uma reviravolta de 3. O Ex-Soy está preso na base. Talvez seja o momento. O momento que ele busca. Faz se ele está no level 5. Os lobinhos estão invisíveis. Está começando a faltar recurso, meu amigo. Nessa briga de recurso, o que vai levar melhor? O que vai levar melhor? Ainda está preso, meu amigo. Meu amigo, meu amigo. Meu amigo, meu amigo. Essa expansão pode ser... Pode ser... O diferencial. O Ex-Soy está preso na base. Ele não consegue ir. Ele não fez esse campo. Então ele não vai conseguir expandir mais rápido. O Andrezinho já tem essa informação do seu oponente. Tomo de inteligência. Quais foram os itens? Veste dos magos. Tem bastante inteligência para trabalhar. Mas ele está com pouca mana. Ex-Soy. Fechadinho dentro da sua base. Fechadinho dentro da sua base. Os últimos recursos dos dois lados. A Goldmine está caída. Meus amigos. Será? Será, será, será que teremos? Orc. Andrezinho. Lutando pela sobrevivência. Dá uma passadinha por aqui. Não encontrou o campo vermelho no centro do mapa. Os campos estão limitadíssimos. E olha só, meus amigos. Olha só como está se estabelecendo por aqui. É o momento. É o momento. Para ele buscar essa briga. Para ele buscar esse jogo. 49 contra 48. Apesar de tudo, está equilibradíssimo, meus amigos. Amigos, que final a gente está presenciando. Eu estou até sem ônibus. Meu amigo, esse montaquinho também está com HP para dar HD, né, velho? 1.175. Andrezinho, Andrezinho. Toma cuidado, meu filho. O que você está fazendo nesse campo? Pega isso, meu amigo. Você tem essa disposição aqui? Tem teleporte? Não tem teleporte. Vai ter que se defender, meu amigo. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Você vai ter que se defender por aqui. Porque o X-Toy já está fazendo. Está migrando. Você não tem teleporte. Duas vezes sem teleporte, meu amigo. Duas vezes sem teleporte. E ele não tem recurso. Ele não tem recurso para comprar o teleporte. Ele está com 163, 170. Olha só quem encontrou. O X-Toy encontrou a linha por aqui. Já vendeu o item. Ele vai comprar o teleporte. Ele está aqui. Teleporte, está na mão. Meu, reúne essas unidades. Andrezinho não faz... Não faz essa briga aqui, sim. O seu exército completo. Comprou a briga. Está aqui no meio. Lobinho. Tau, Tauri. Tentando achar o posicionamento ideal por aqui. Catapulto ali no fundo. Tentando arrebentar com todos esses priests. Já bate o pé no chão. O boy está ali no meio. Tocando o tema do reino gado. Tentando eliminar todo mundo que está ali. E olha essas batidas, meu amigo. Olha essas batidas. Olha essas eliminações. O X-Toy continua na luta. Está com o Mountain King no level 5. Esse Mountain King está aguentando como se não houvesse amanhã. Aos poucos, o exército do próprio Andrezinho está caindo. Mas o Mountain King também cai. É Mountain King morto por aqui. E olha só. É este Tauri. Tentando fazer a última linha de frente contra esses humanos. Que jogo nós estamos presenciando por aqui, meus amigos. Partiu para cima do Arquimago. O Arquimago está sendo massacrado pelo boy. O boy corre atrás dele. Corre como se não houvesse amanhã. Corre como se não houvesse amanhã. Pega o level 6. Será que vai dar tempo de sair por aqui? Consegue eliminar o Andrezinho? Está desse jogo? Implacável, meus amigos. Implacável. Só tem as suas pouquíssimas unidades por aqui. Mas são as unidades que importam. Porque está com o Farsin no level 6. Está com o Tauri no level 5. Do outro lado, a X-Toy conseguiu estabelecer essa expansão. Só que não sei se vai ser suficiente. Ele perdeu os dois heróis. Mas perdeu os dois heróis. E eu acho que ele não tem recursos para colocar de volta as suas unidades. Que jogo, meus amigos. Andrezinho está mostrando os Orcs brasileiros na luta. Na luta, como se não houvesse amanhã. Que campanha ele está fazendo. Está fazendo valer tudo. O que ele não conseguiu colocar na Liga Brasil. Olha essa batida. Como foi. Chega, meus amigos. Chega eliminando um por um. O X-Toy ainda não entrega a partida. Sabe que não tem muito exército desse lado. O Arquimago está voltando para a partida. E ele vai direto contra a linha de peões aqui da expansão. André, é agora o momento. Você vai ter que achar alguma forma de neutralizar o X-Toy. Antes que ele consiga se recuperar. E colocar essas unidades de volta ao jogo. Antes que ele consiga colocar o Arquimago ainda é um problema. Ele não está com Ultimate. Ele está com Aura no level 3. E Elemental no level 3. Olha a galera do chat. Forks, respira primeiro. Calma. Está emocionante, velho. Chega por aqui. Olha os lobinhos. Olha como chega. Foco direto para cima da Torre Arcana. Esse bui Light and Shield para causar dano em geral. O X-Toy vai tentando salvar essa torre como se não houvesse amanhã. Está chegando aqui o Arquimago na backline. O Slow vai consumindo a vida de geral. O Tauri está quase no level 6, meus amigos. Está quase no level 6. Olha o massacre dos piões de level 6 na mão do boi, cara. Pode reviver ele que ainda está no jogo. Vai trazer o Mutenkin, mas será que vai dar tempo? Quais são os recursos para aqui? Limitadíssimos. O X-Toy vai entregar a expansão para fazer uma última briga. Uma última briga como se não houvesse amanhã. Andrezinho, Andrezinho. Será o começo de uma reviravolta? Quero só ver os próximos mapas. Olha aqui esse Slow... GG! O X-Toy manda o GG. Ele percebeu que não dava para voltar. E é vitória do Andrezinho, meus amigos. 2 a 1. Os Zox estão vivos nesta série. Que jogo do Andrezinho, velho. Quero ver agora como é que o X-Toy vai resolver estes próximos jogos por aqui. Porque, mano... Foi... Foi emocionante isso daqui. Meus amigos... Foi emocionante.